Como que é o diagnóstico de osteoporose? Qual que é a definição dessa doença? Então, a osteoporose é definida como uma alteração osteometabólica no osso que traz uma fragilidade óssea e está associada a risco aumentado de fraturas. Então, por definição, osteoporose seria isso. E aí, o diagnóstico de osteoporose é estabelecido através da densitometria óssea. Então, uma densitometria mostrando um T-score abaixo de menos 2,5 nas mulheres pós-menopausa seria o critério para se diagnosticar osteoporose. Mas a gente também tem aquela outra condição chamada de densidade mineral óssea reduzida ou osteopenia, que seria a situação em que a densidade mineral óssea na densitometria ela vai aparecer entre menos 1 e menos 2,5 desvios padrões do T-score. Ou seja, é uma densidade mineral óssea que não é normal, mas que ainda não chega no nível de osteoporose. A gente vai chamar isso de osteopenia.